Você não fez nenhuma foliar ainda? Não. A chance de ter ferrugem já é real. Graças a Deus, ela está prevenida das doenças. Marcelo, não caia nesse jogo. E não menospreze a capacidade de ferrugem. A ferrugem, ela vem. É. Já está... Esporolando a ferrugem. Marcelo, repara bem. Você consegue ver de longe a área que fez com o drone e a área que não fez com o drone? A pulverização lá atrás? Aí, Marcelo, você está percebendo que o mato, nessa parte aqui, está bem mais agressivo. Então, vai ter que controlar e começar por aqui mesmo. Então, é essa aqui, que é a Maria Gorda. A gente está tentando fazer o propósito, mas tem coisa que atrapalha nós ainda. Que é a parte financeira que a gente quer. Mas ela limita a gente. É necessário não errar mais. Apoio Compass Minerals Plant Nutrition. Referência em fisiologia e nutrição de plantas. O parceiro produtor de hoje volta ao sítio Cantagalo, do Marcelo e da Heloísa. O ano começou e os trabalhos se acumulam. Como todo cafeicultor, o Marcelo tem muitas tarefas para realizar. E ele sozinho não está dando conta. Como vocês já sabem, o Marcelo está numa situação financeira crítica. E isso exige que ele se desdobre, porque não está podendo contratar ajudantes. Nesse programa, vamos falar do mato, que está crescendo de novo. E que tem uma foliar para fazer e a ferrugem está chegando. Tudo isso hoje, no parceiro produtor. E dia 19 nós estivemos aqui, né? Foi véspera de Natal. E fizemos aquele movimento todo aqui na fazenda, né? Todo aquele pessoal chegando, pegou vocês de surpresa. Vocês conseguiram assimilar o que aconteceu com vocês aqui naquele dia? É, foi uma surpresa muito agradável, né? A gente assustou com tudo o que estava acontecendo, né? Que a gente não esperava. Foi um presente mesmo. Muito bem-vindo, né? Que nos ajudou. E ver as pessoas que nos ajudaram aqui com aquela alegria também. A gente se emocionou muito pelo contexto, por tudo que aconteceu. A ação de final de ano reuniu vários colaboradores que vieram aqui ajudar o Marcelo a adubar em dezembro. O trabalho ajudou o Marcelo a se aproximar da meta. Mas alguns problemas atrasaram o serviço de novo. Então, aquele serviço já ajudou demais. Porque, como eu te falo, a gente pegou a grande parte, a maioria foi adubada. Ficou a menor parte. Aí, na outra semana, a gente teve que resolver um problema, no caso, de médico da Heloísa. E já compromissos a ver com essa questão financeira, de um custeio que a gente está buscando. Só que, para nós, é que é longe. Que tem a ver com documentação lá em Juiz de Fora. Que é onde, no caso, está a Heloísa lá. Então, isso aí, ficou essa pendência. Mas a gente voltou na outra semana, para a gente já pegar firme e finalizar a adubação. A planta, ela tem um ciclo. Nós passamos por um período de seca e agora ela está potencializada no crescimento e desenvolvimento dela. Se os tratos estão corretos, o que vai acontecer? Você vai ter o benefício todo da planta respondendo bem. E, consequentemente, nos outros anos, aumenta a produtividade. Se você atrasa os tratos, ou pior, não faz os tratos, ela vai respondendo de forma negativa, ao ponto que cai a produtividade. E o que aconteceu? No momento que nós estamos hoje, hoje em torno de 16 de janeiro, você não fez nenhuma foliar ainda. Não. Então, o que vai acontecer? A chance de ter ferrugem já é real. Nós vamos dar uma olhada na lavoura. A chance de a gente já achar ferrugem, ela é muito grande. E, com isso, o que vai fazer? Vai fazer com que toda a folha produzida, ela caia. E caindo, não vai gerar frutos para 2022, 2023. Então, por isso que é importante ter a eficiência do trato foliar. A gente está na altitude, as coisas aqui funcionam mais devagar, é mais lento, a natureza. A gente sente isso. Graças a Deus, eu volto a dizer, a sanidade das plantas estão boas. A hora que você andar, você vai ver. Elas estão saudáveis, aonde foi feita a adubação, já na época certa. E, graças a Deus, ela está prevenida das doenças. Por isso que eu te falo, o ciclo aqui... Mas está prevenida como? Eu... Não, no momento, no olho. A gente está vendo que não está com a ferrugem ali. Marcelo, não caia nesse jogo. Não só você, como todos os produtores caem. A ferrugem, a hora que ela aparece, já está muito tarde. Está muito tarde. A ferrugem entra na planta de forma silenciosa. Ela se não vê. A hora que saiu o primeiro esporo, já está tarde. E não menospreze a capacidade de ferrugem. A ferrugem, ela vem. Não menospreze a capacidade do bicho mineiro, que ele vem. Interessante, o que é? Faça preventivo. Você tem os produtos aqui. Já comprou os produtos. Às vezes, vamos supor, você poderia não ter condição de ter comprado os produtos, mas já comprou. Você está com os produtos na garagem, sendo que nós vamos ver a falta desse foliar. Na verdade, quando eu cheguei aqui no sítio, de longe, já parei lá na montanha, eu já vi a deficiência de foliar. A falta de foliar está deixando a lavoura do Marcelo exposta às doenças. Foliares agora é que é negócio, tem que ficar de plantão aqui na lavoura. Deu um solzinho, saiu, deu para fazer? Ah, fez só meia hora. Fez meia hora, já fez um pedaço, já fez outro. Porque senão, o que vai acontecer? Vai te atrapalhar na safra de 2022. Aí chega em 2022, vocês estão com o mesmo problema de novo. Voltando à tona. Marcelo, a gente olhando a lavoura aqui, hoje é dia 16 de janeiro, e ainda não foi feita nenhuma foliar esse ano. E você lá embaixo até falou que não tem mancha, não tem doença, não tem nada. Não tem porquê. Porque a doença demora para aparecer. Mas vamos analisar o seguinte. Você vai pegar essa folha aqui, por exemplo. Já está... Esporolando a ferrugem. Já aparece aqui do lado e já aparece aqui. E tem outras folhas aqui com ferrugem que já está começando. Então, ou seja, ela vem. A ferrugem não tem aquele negócio que vai dar mais ou vai dar menos. Todo ano ela vai dar e tem que trabalhar de forma preventiva. Outra coisa que a gente pode analisar é o tamanho das folhas novas. Está certo que a lavoura está com uma carga alta, então isso já vai fazer com que o tamanho das folhas fique pequeno. Mas tem muita parte da lavoura que pode produzir em 2021 agora e produzir também em 2022. E às vezes você adubou a lavoura, mas o tamanho da folha e a sanidade da folha está inerente à produção. Então, esse é o prejuízo que você está tendo de não ter feito a foliar até agora. A gente sabe que todos os problemas operacionais e financeiros que você tem, não conseguiu fazer. Mas essa condição, ela é a que mais aparece, que é o tamanho da folha pequena. E você, para 2022 até agora, o crescimento está muito pouco. Então, a sua produtividade em 2022, se nada mudar, se você não fizer nada, vai ser pequena. Então, nós estamos em janeiro, temos tempo a correr, dá tempo de fazer. Então, ou seja, a partir de agora criou-se uma necessidade, mais do que tudo, de fazer essa foliar para poder ter o desenvolvimento para 2022, se tem café. Marcelo, repara bem, você consegue ver de longe a área que fez com o drone e a área que não fez com o drone, a pulverização lá atrás? Nitidamente. A área que fez com o drone, ela está mais escura, mais frondosa, soltando folhas novas. A GK está com esse ar meio de amarelo. A folhagem está diferente. Você sabe por que causa isso, né? O tamanho da folha, o que é? Ela foi nutrida com nutrientes. Certo. Ainda mais nutrientes quelatizados. E aí, ela ficou maior, a folha, e com isso estruturou mais, por causa de micronutriente, né? Bolo, zinco, manganês, copo. Estruturou a folha, a folha ficou maior e a coloração dela é mais escura. A coloração mais escura é por causa do manganês e o ferro que foi no produto. Sim. Então, você vê direitinho aonde a folha está grande e aonde a folha está amarelada, que é a diferença. É, nitidamente dá para ver. Agora, vamos lá dentro ver se teve ferrugem, se o drone conseguiu controlar a ferrugem, que a gente está vendo aqui hoje no sítio. Marcelo, nós estamos aqui bem na área do drone. Hoje é dia 16 de janeiro, ainda está cedo, mas ferrugem a gente não achou ainda. Graças a Deus, né? Então, no pedaço, a gente fez com o drone, né? Comparado com as outras áreas que está fazendo, que está com um pouquinho de ferrugem começando. Então, ou seja, até agora, o produto aplicado via drone segurou. Vamos ver nos outros meses como é que vai o andamento disso daí. Mês de fevereiro, você vai me aconselhar a via solo? A chance é grande. Vamos ver como é que vai ser o andamento. Eu estou mais preocupado com a tua capacidade de fazer o serviço. Entre o mato e o folha e o via solo, eu fico com o folha e mato. Então, nós estamos com esse desafio. Conseguindo romper bem o serviço, nós vamos complementar. Certo. Esses produtos, sim. Não adianta a gente passar o produto solo e não controlar o mato. Fazer o produto solo e não controlar a doença. Eu tenho que fazer os três, né? É. O produto solo é menos urgente do que... Estou preocupado exatamente com essa capacidade de sujo de fazer o serviço. Quando chegamos aqui, a lavoura do Marcelo estava coberta de mato. Com a aplicação do herbicida, o mato ficou sob controle. Mas agora, com as chuvas, ele está ganhando força de novo. Aí, Marcelo, você está percebendo que o mato, nessa parte aqui, ele está bem mais agressivo. Então, vai ter que controlar e começar por aqui mesmo. Novamente. Novamente, começar por aqui. Como vou repetir pela segunda vez o glifosato, que ele sabia a dosagem para 20 litros, novamente. Então, aí você vai usar uma bomba de 20 litros, 300 ml de glifosato, é uma dose muito alta. Para poder você controlar essa marinha gorda, que ela precisa de uma dose mais alta. Então, é essa aqui, que é a marinha gorda? Isso. É um mato mais raro, tem selecionado muito, está aparecendo. Certo. E está dando muita dor de cabeça, porque ele é mais resistente. E pela pesquisa, o que controla ainda é o glifosato em uma dose mais alta. Sim. Depois você coloca outro lote folicida para poder ajudar a controlar os matos que o glifosato não controla. Certo. Mas eu vou passar a receita para você e não pode demorar, porque senão pode causar intoxicação na lavoura, porque o mato vai estar muito alto, você vai aplicar o herbicida e vai acabar intoxicando. Nós vamos deconciliar esse serviço. E a necessidade de dose alta, justamente para resolver o mais rápido possível, para poder, porque você não está tendo tempo nem operacional para poder agilizar isso daí. Os problemas financeiros, Marcelo, são profundos e estão causando muita dor de cabeça. A gente está tentando fazer o propósito, mas tem coisa que atrapalha nós ainda, que é a parte financeira que a gente quer, mas ela limita a gente. E a gente está buscando, a Heloísa e eu estamos buscando alternativa, tentando, mas juntou essa pandemia, juntou tudo, as coisas parece que não fluem, não querem com a lavoura. O que fez vocês ter essa dificuldade financeira? O que você aprendeu disso aí? O que você te levou a fazer isso que você não faria mais? Você já teve uma reflexão, pensar um pouco sobre isso daí? O que eu posso dizer para você, já fazem 24 anos que nós estamos aqui, Heloísa e eu, no sítio Cantagalo. A gente, nesses 24 anos, a gente veio buscando e adquirindo conhecimento. E tudo foi válido, não é, Heloísa? A gente, nesses anos, a gente adquiriu muito conhecimento, muitas amizades, muitas pessoas cultas e a forma de aplicar dentro das nossas possibilidades, a gente aplicou em, assim, quando eu falo em imóveis, a gente aplicou em lote. A gente aplicou em uma casa para ter aluguel. Tanto é que esse aluguel que a gente tem hoje nos ajuda com ele. A gente inteira e paga o plano de saúde. É uma ajuda muito boa. O que te levou a comprar lote? É que eu achei que era um bom investimento. Entendeu? É como se diz, a gente fazia, assim, era um café que ficava mais, assim, um café de escolha. A gente falava, empatava, inteirava, pagava a prestação de um lote que tinha forma de parcelar. Foi uma forma de a gente pegar, investir no lote, pensar como se fosse a nossa poupança. Em vez de colocar no carnet de poupança, investir no lote. Por que você não pensou em investir no sítio Cantagalo? Eu não investi no sítio Cantagalo porque o sítio Cantagalo, eu tenho um contrato incomodado com meu pai aqui. Então, eu sou um parceiro aqui de meu pai. E o que eu fiz, eu investi ali do lado, no caso, que é o sítio Santo Expedito e o sítio Santo Isabel, ali. Ali, o suor meu de Luísa está ali, no qual vocês já viram que tem uma pequena lavoura de café, a gente procura cuidar muito bem delas. E foi dali que a gente também botou em garantia, em bancos, tudo. A renda principal tua hoje é o sítio Cantagalo? Sim. Então, ou seja, daqui que sai a tua renda, o que você vai fazer. E o que seria interessante? É você sempre investir aonde que a tua renda vai te garantir. Você investir em algo que vai te gerar renda. E o sítio Cantagalo, ele é um sítio que dá renda. Ele pode, ele é passivo de renda. Tanto eu quanto o André da Provali, que fez a análise financeira de vocês, a gente sabe que o sítio é rentável. O sítio, ele pode dar uma qualidade de vida para vocês boa por durante muitos anos. Sim. Mas é necessário não errar mais. O que são os erros? É saber investir e apostar no sítio. Acreditar que o sítio é capaz de te retornar a isso. E às vezes você alocando esses investimentos em outras estruturas, que dá a sensação de, poxa, já tem um pedaço de terra, tem um lote, tem isso. Mas o que garante é renda. Porque se você não tem a renda, a máquina não anda, ela não movimenta. É o que aconteceu. Então você tem o patrimônio, mas não tem a renda. E isso que acontece com você, acontece com muitos cafeicultores, um patrimônio muito grande, mas a renda é pequena. E por que a renda é pequena? Porque não houve um investimento correto aonde dá renda. E aonde que dá renda? São os pés de café. Sim. São as lavouras de café. Então isso que é importante para poder, essa mudança de visão, com a mudança de atitude, é o que vai fazer você ter resultados diferentes daqui para frente. Entendeu? É até alternativo. Mas essa conversa está muito focada. Agora que a gente deu a volta na fazenda, vamos fazer um fechamento aqui para poder ficar para o próximo mês. É muito importante, Marcelo, colocar todas as energias nessa foliar. A safra de 2022 depende muito desse serviço que você vai fazer agora com essa foliar, para poder conseguir manter as folhas sadias e crescendo com uma estrutura boa, para poder aguentar a safra de 2021 quanto 2022. O mato está chegando junto, você não pode brincar com esse mato também. Ele é mal. Bem mal. Ainda mais que está chuvarado, ele vai crescer bastante. Então, dá uma conciliada, tenta ser o mais eficiente possível no foliar e também no mato, pegando primeiro nos lugares onde estão piores, né? Porque se o mato crescer muito, aí você não vai conseguir controlar bem. Então, tem que focar bastante. Dias de chuva, sai roçando esse mato, esse mato maior. Não perca um dia que puder, porque é lutar contra o tempo. Então, esses arbustos, esses mato pior, essas trapas erábicas onde o herbicida ainda não pegou, tem que fazer. Então, seja com chuva ou com sol, tem serviço. Tem serviço, né? E tentar ser mais eficiente possível. A gente viu na área com o drone onde fez um pouquinho, a eficiência que tem o tanto que mostrou. Então, no resto precisa fazer. Se já tivesse feito, já estaria em uma situação bem melhor. Certo. E se focamos nisso daí, já é um grande avanço que nós vamos ter para o mês que vem. Certo. Aí, em fevereiro, nós voltamos aqui e vamos avaliar a questão do produto de solo. Vamos avaliar o próximo foliar, manejo, o que vai ser feito dali para frente. Então, é muita energia nessa questão. Tá certo, Gustavo. O parceiro produtor chegou na hora ótima para nós. Depois foi enviado por Deus mesmo. Você, com a equipe. Porque a gente estava sem rumo, sem direção, devido aos acontecimentos que já foram mostrados nos vídeos anteriores. As dificuldades nossas, com os problemas. Só que com vocês e o programa, a gente está mais forte, sabe? A gente está conseguindo. A gente estava triste, apagado. Aqui, as coisas estavam tudo escuro. Aí, quando vocês chegaram, parece que crariou. Então, o sítio Cantagalo aqui está muito feliz. Até os pés de café estão felizes. Pode ver que eles estão mais frondosos. Acho que com toda essa energia positiva que aqui está. E com tudo que está acontecendo. Certo? Então, estamos muito satisfeitos. E o parceiro produtor de hoje fica por aqui. Marcelo e Heloísa seguem sua luta. E a sobrevivência no sítio Cantagalo vai depender do sucesso dessa luta. E nós, do canal No Pé do Café, vamos seguir junto. Acompanhe com a gente. Curta, compartilhe e se inscreva. Essa é uma maneira de você ajudar também. Um abraço a todos e até no próximo parceiro produtor. Compas Minerals Plant Nutrition. A gente nova e nutre, o agro cresce. Singenta e você. Conectados à qualidade do café.